E olha só que bacana, em Rio Preto, um equipamento especial está ajudando no tratamento de pacientes com dificuldade para cicatrização de ferimentos. A câmara hiperbárica é a única que atende pelo SUS em todo o Noroeste Paulista. Edilson sofreu um acidente de moto há dois meses. Com a batida, ele perdeu uma das pernas, passou por algumas cirurgias e agora faz um tratamento para acelerar a cicatrização. Ele é um dos pacientes da oxigenoterapia do Hospital de Base de Rio Preto. O tratamento é feito nesta câmara hiperbárica e já mostrou resultado satisfatório. Graças a Deus eu consegui a câmara hiperbárica logo no início e é o que está salvando a minha perna. Reconstitui as células, o tecido vai formando de novo, é maravilhoso, é uma coisa impressionante. O formato e os desenhos aqui na câmara não são à toa não, viu? Ela simula um mergulho no mar. É como se todos os pacientes que estão aqui dentro estivessem a cerca de 20 metros de profundidade. E com essa pressão do equipamento, associada à respiração de oxigênio puro, melhora a ação dos antibióticos e aumenta a capacidade das células se regenerarem. Desta forma, consegue também uma melhor cicatrização. Tem três efeitos básicos que você tem que levar em conta na hiperbárica. Ela vai te melhorar a tua oxigenação e com isso a cicatrização e o tratamento de quadros infecciosos, melhorando a ação de antibióticos, melhorando a ação de todos os medicamentos que agem para melhorar a cicatrização e o tratamento das infecções. A terapia com a câmara hiperbárica é oferecida pelo SUS, Particular e Convênios de Saúde e é a única da região noroeste do estado. Desde quando começou a funcionar em 2015, a câmara já fez 1.400 procedimentos. A gente reduz bastante o tempo de internação, os procedimentos cirúrgicos, a necessidade de reintervenção. E com a hiperbárica isso se evita bastante, diminuindo o custo total do tratamento do doente no ambiente intrahospitalar. João Carlos é exemplo. Ele é diabético e por causa da doença, precisou fazer um procedimento no pé. Como não podia dar pontos, a câmara hiperbárica foi fundamental para a recuperação. Resultado ótimo. Eu nunca tinha conhecido isso aqui. É a primeira vez que eu vim. 100% está 90% sarado, graças a Deus.